A Marvel divulgou um vídeo com alguns teasers das séries que só vão estrear em 2025 no Disney+. Vamos conferir tudo o que chega da Marvel lá no Disney+, em 2025. Eu posso dizer a mesma coisa sobre você. Eu não sei se o seu parte de escuro vai concluir. Exatamente, qual tipo de advogado você é? Um muito bom. Isso me? Eu quero construir algo algo indeníduo. A Marvel Studios revelou oficialmente sua programação completa de séries no Disney+, para 2025, em um novo vídeo divulgado ontem na quarta-feira. Neste vídeo, inclui as primeiras imagens das séries live-action do Demolidor, Nascido de Novo, Coração de Ferro e Homem Maravilha, e das séries animadas do Homem-Aranha, O Amigo da Vizinhança, Olhos de Wakanda e Marvel Zumbis. Homem-Aranha, O Amigo da Vizinhança, chegará em 29 de janeiro de 2025. A série animada trará alguns novos personagens para a história do primeiro ano de Peter Park como lançador de teias, incluindo Nico Minaru, da equipe de Fugitivos, e Amadeu Shou, que é o novo Hulk nos quadrinhos. A Marvel anunciou anteriormente que Demolidor, Nascido de Novo, estrearia em 4 de março do ano que vem. O teaser finalmente fornece as primeiras imagens da série, que continuará os eventos da série Demolidor, que foi ao ar na Netflix por três temporadas, de 2015 a 2018. Matt Murdock e o Rei do Crime já apareceram algumas vezes nas séries do Disney+, em Garveão Arqueiro, Mulher Hulk e Aisho. Também retornam à série O Justiceiro e o Mercenário. O teaser também inclui uma cena rápida do vilão da série, usando uma máscara branca, conhecido como Muse. E em junho de 2025, chega Coração de Ferro, que continua a história da inventora genial Riri Williams, apresentada pela primeira vez em Pantera Negra Wakanda para Sempre, de 2022. Finalmente estreará após o início da produção em junho de 2022. Enquanto o teaser mostra a destreza de Riri, com seu super traje, também ouvimos o vilão Parker Hobbes, também conhecido como Hood, explicar sua filosofia moralmente duvidosa. Qualquer um que já tenha conquistado algo icônico na vida, teve que fazer alguma coisa questionável para conseguir isso. O vídeo divulgado ontem trouxe apenas duas cenas tentadoras da série animada Olhos de Wakanda, que detalhará os esforços do povo de Wakanda ao longo da história da nação para recuperar artefatos de Vibranium. A série de quatro episódios estreará em 6 de agosto. Durante o vídeo, também podemos ver algumas imagens de Marvel Zumbis, em que muitos dos super-heróis mais amados do estúdio, incluindo Capitão América, a Feiticeira Escarlate, a Capitã Marvel e Clint Barton, se tornarem parte de um exército de mortos-vivos. A animação da Marvel, ainda sem data, está programada para estrear em outubro de 2025. A animação da Marvel, ainda sem fins lucrativos. Marvel, Jesus. Temos uma longa carreira, Headless. Muito para fazer. E a revelação mais marcante do teaser veio nas breves imagens do Homem-Maravilha, estrelado pelo vencedor do Emmy, Abdul Martin, Jill Watchman, Aquaman e Matrix, entre outros, como Simon Williams. Nos quadrinhos, o personagem é um descendente de negócios, que entra em conflito com as indústrias Stark, a caminho de se tornar o super-herói titular. Mas no teaser, conhecemos Simon de Abdul Martin pela primeira vez como ator fazendo teste para interpretar o Homem-Maravilha, mostrando que a série será uma metáfora cômica sobre Hollywood e a narrativa de super-heróis. E também temos um gostinho do que acontece quando Simon cruza o caminho de Travel, o ator fanfarrão de Homem de Ferro 3 e Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. A série estreia em dezembro de 2025. O estúdio também anunciou que a terceira e última temporada de What If, a série animada que explora o multiverso em busca de histórias alternativas para os personagens familiares, estreará no final deste ano. Em 22 de dezembro, a série provavelmente repetirá o mesmo padrão de lançamento na segunda temporada. A extensa lista de nomes de séries que vazou online nesta terça-feira é curiosa, dada que o CEO da Disney, Bob Iger, deixou claro que acredita que a Marvel fez muitas séries para o Disney+, nos primeiros anos do serviço de streaming. Durante uma teleconferência de resultados em maio, ele chegou a dizer que a Marvel reduziria sua produção para provavelmente cerca de duas séries de TV por ano. Em vez disso, já estão confirmados três animações, três longas-metragens, Capitão América, Admirável Mundo Novo, Thunderbolts e Quarteto Fantástico. A Marvel se comprometeu a lançar nove títulos em 2025, mais ou menos igualando a produção do estúdio em 2021, afetada pela pandemia. Mas e aí, o que você está ansioso para ver desses lançamentos da Marvel em 2025? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.